Alô pessoal, tudo bom com vocês? Porque eu tô aqui antes desse vídeo começar pra dar alguns avisos. Primeiro deles, não dei vídeo semana passada porque eu estava só assim. Segundo, tá tudo bem você ficar só assim. Se você aí na sua casa tá se sentindo um pouco triste, desanimado, assustado, nervoso, irritado, entenda que tá tudo bem. Nos dias de hoje nós estamos passando por um momento muito difícil que é a quarentena. Ficar em casa pode ser algo desafiador pra algumas pessoas, assim como eu que tenho a vida muito ativa. Que são muito de, enfim, sair muito de casa. Não vou mentir pra vocês, tem sido bem complicado mesmo. Mas a gente tem que lembrar sempre de ter muita força, de ter muita garra, de não desistir, de acreditar em você. Entenda que realmente somos seres humanos, então vão ter dias que nós vamos estar muito felizes. Vão ter dias que nós vamos estar tristes e está tudo bem. Entenda seu momento, entenda sua dor, entenda por que você tá sentindo isso. E mais uma vez, é uma tecla que eu quero muito bater aqui com vocês. É pra vocês não se compararem. Em dias como esses, que a gente tá trancado em casa, a gente fica o dia inteiro em rede social. A gente fica o dia inteiro em Instagram, vendo pessoas tendo dias felizes, porque vai ser o que elas vão mostrar. Ninguém no Instagram vai postar quando tá chorando ou quando tá triste. Todo mundo sempre vai postar o melhor momento do seu dia, a melhor foto, o melhor ângulo. E isso pra gente, em dias como esse, que a gente tá com a mente vazia, enfim, praticamente trancados em casa, é muito difícil, porque você vai o tempo todo se comparar a essas pessoas. Você vai ver sua amiga e falar, ai nossa, olha como minha amiga tá feliz hoje, olha como ela tá bem. E às vezes você vai estar mal. Então lembre-se de não se comparar. Somos seres humanos únicos. Não existe ninguém como você no mundo. Você aí que tá na sua casa me assistindo, não existe ninguém como você no mundo. E eu amo você por isso. Então assim, eu estava me sentindo muito mal esses dias, de desânimo, sem vontade de gravar. Eu não sentia que eu tinha nem como fazer piadas pra vocês, porque eu não tava feliz. Mas eu tô aqui pra falar com vocês hoje que eu já me sinto melhor, que eu já tô pronta pra continuar minha maratona de vídeos aqui pra vocês. Mas eu só consegui isso, que eu mentalizei coisas boas, que eu pensei positivo, que eu entendi o meu momento, que eu pensei que tudo passa e que essa fase vai passar é que nós vamos crescer com isso juntos. Não ache que você tá sozinho nessa, se você tá triste, desanimado. Tem muita gente como você, assim, como eu estava. E é isso, eu tô aqui pra trazer alegria e entretenimento pra vocês, pra distrair um pouquinho vocês desse dia tão difícil que nós estamos passando na quarentena. E é isso, muito obrigada a todo mundo que tá me apoiando, que tá comentando as minhas coisas, que entendeu o meu momento. E muito obrigada a você que tá me assistindo também. Vamos começar esse vídeo, vamos dar muita risada e vamos aproveitar juntos essa quarentena louca. Beijo e bota essa vinheta, que eu tô bem! Mas, Dani, o que você vai fazer hoje no canal depois de ter sumido como uma louca? Eu vou irritar meu pai o dia todo! É isso mesmo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal da Dani Diz. E se você não é inscrito no canal, tá fazendo o que aqui, meu filho? Já dá seu jeito, se inscreve, me segue nas minhas redes sociais, o meu Instagram, o meu Twitter, o meu TikTok, que inclusive eu tenho que voltar a fazer minhas dancinhas. Eu tô um tempo parada, já até esqueci como é que faço. Ai, minha filha, não pare não, ti, ti. Enfim, no vídeo de hoje eu decidi, porque vocês me pediram demais nos comentários, falaram, falaram na minha cabeça, querendo que eu irritasse meu pai o dia inteiro. Ô, coitado! O que não vai ser muito difícil, porque meu pai é muito fácil de irritar. Mas, eu não sei como ele vai lidar com a situação, porque eu não irritei o dia inteiro. O máximo que eu fiz foi irritar ele, sei lá, duas vezes no dia e tudo mais. Agora, o dia inteiro, eu não sei como é que vai ser. A primeira coisa que eu pensei é, o que mais irrita o meu pai? Tudo! Ele odeia ligação, ele odeia que liguem pra ele, e ele odeia atender a ligação quando é engano. Porque ele já não gosta de atender o celular, quando liga e engano ele fica boladão. E aí, a primeira coisa que eu decidi fazer foi isso, entendeu? Mas, antes de eu ligar pro meu pai irritando muito ele, fico com uma dança minha muito legal no meio da rua. Mentira, no meio da rua não pode, vai ser só aqui em casa mesmo. Coronavírus. Coronavírus. Gente, vou falar com vocês um negócio. Bernardo tá aqui. Inclusive, ele veio todo o mascarado, até luva o menino usou pra poder vir pra casa hoje. No mais, ele vai ficar com uma câmera lá embaixo, tá? Essa câmera é a dele. E eu vou ficar aqui em cima ligando pro meu pai. Você tem que pegar o melhor ângulo, Bernardo. Você tem que saber pegar a câmera direito. Senão, eu vou ter que te matar se você não conseguir filmar ele direitinho, entendeu? Vou conseguir, vou conseguir. Não vou mentir, não. Tô bem nervosa em fazer isso, porque eu já irritei minha mãe várias vezes e tudo. Mas eu nunca fiz nada com o Dery. Como é que será que o Dery vai reagir, hein? É, acabou lá. Ah, obrigado, Bernardo. Me ajudou bastante. Se eu tava nervosa agora, eu tô cagando na calça, né? Olha, gente. Deixa eu falar com vocês um negócio. O Bernardo já tá lá embaixo. E ele manda ele esconder. Eu espero que ele tenha escondido. Não vou ter que soltar a cara dele. Vou ligar pro meu pai agora. Vou colocar aqui no desconhecido. Tem essa função. Eita, mas... Existe essa função? No iPhone, que é você colocar seu número como desconhecido. Que é gerar... Quer ver? E... Achei. Desconhecido. Pronto. Agora eu posso ligar pro meu pai, ele não saber que sou eu que tô ligando. Então vou ligar. Espera. Dele. Aqui. Pronto. É um ponto de aula de não tá podendo dar problema muito. Dizem todo o vídeo. Obrigada, galera. Vai ser uma traga. Obrigada. Alô? Alô? Quem tá falando? Depois do almoço, eu sentado aqui, assistindo um programa de televisão? Isso. Deixa eu falar com o senhor. O senhor veio aqui, comprou mercadoria e não pagou. Eu comprei? Eu comprei e não paguei? Comprou mercadoria. Comprou mercadoria. Não pagou. O senhor tá devendo aqui. Eu não tô devendo. Que ligação? Gente, vocês ficaram enganados. Não ligamos não, o senhor é o Paulo Roberto de Souza. Que isso? Meu nome é Paulo Roberto de Souza, mas... Então, senhor, eu tô devendo. Tá falando que eu comprei e não paguei? Que eu dei o tombo na loja? Deu tombo na loja. Tá devendo. Eu devendo? Ah, o que é isso? A única coisa que eu devo, eu não sei quem tá falando do outro lado, porque normalmente vocês precisam de ligar pra gente. Senhor Sérgio, o que tá falando? Eu não tô devendo nada. A única coisa que eu devo é água, luz e óleo lá. Tá devendo sim, o senhor é ladrão. O que é isso? Que coisa é essa? Eu não tô devendo nem nada, não. Eu não sei se ele desconfiou. Esse povo não sega a gente, não, senhor? Pois é. Esse povo tá me ligando aqui. Você tá devendo alguma coisa? Comprou alguma coisa? Você é o meu nome, Paulo Roberto Sousa? Eu graças ao bom Deus, primeiro. Não devo nada. Um tipo de estado de polvinha, ele acreditou. Olá, Paulo Roberto Safadão. Gente, eu vou ligar de novo. Não sei, é possível. Não é possível que é o mesmo. Alô? Olá, Paulo Roberto Safadão. É, meu nome é Paulo Roberto. Agora é máquina. Safado. Safado. O quê? Qualquer número de vocês não aparece. Vocês ligam confidencialmente, é confidencial? Como você sabe meu nome? Eu já disse. Paulo Roberto Falminto. Eu não devo nada. Paulo Roberto Falminto. Além de vocês ligarem em toda hora. Não, meu nome é Paulo Roberto. Mas eu não devo nada. Poxa, já chega esse coronavírus. Toda hora a gente recebe a motzap com o coronavírus. Agora eu sei pela segunda vez, cobrando. Eu não devo nada. Pei do reino. Eu já perguntei. Eu já perguntei a minha esposa, a minha mulher é nada. Pei do reino. Pei do reino. Pei do reino. Agora a máquina vim, eu sou pei do reino. Pei do reino. Pei do reino. Olha, eu vou desligar, viu? Eu não sei quem está do outro lado. Já vou ligar por vocês. Aqui não tem nem peitorreiro Aqui tem pau, óbvio Safado 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 Que que é isso, gente? Eu acho que tanto você pular peitorreiro E do outro lado, eu vou voltar aqui no banheiro Peitorreiro Aqui eu comi uma lasanha estragada Gente, eu fico lá embaixo Eu acho que eu vou no banheiro Eu consigo mais nada, porque não posso falar Você até me chama de peitorreiro Você tá me dando a liberdade Ou você, ou a senhora Vocês são um cagão Tá, tchau Não vou falar mais nada, por favor Não me liga mais não, que eu não devo nada a ninguém Gente, ele tá cismado Que ele tá devendo alguém, alguma coisa Eu vou ligar a última vez Agora, fingindo que é o Sérgio Ah, não vou te ver não Alô Alô, Paulo Roberto Por favor Já é a terceira vez Você tá mentindo pra mim, Paulo Roberto Eu não tô mentindo Eu não devo nada Tu tá de sacanagem Eu não devo nada, gente Eu vou raspar sua cabeça O quê? Eu vou raspar sua cabeça Agora, quer saber de uma coisa Eu não tenho como de bloquear vocês Eu não tenho como Porque a ligação tá confidencial Mas olha Por favor Eu vou tomar uma atitude contra vocês Me dá sossego Eu depois do almoço Olha pra você ver Meu dia hoje não tá bom Tá devendo sim, Paulo Roberto Meu dia não tá bom Encontrei o cabelo na lasanha Entendeu? Agora Agora Você me chamou Que eu sou cagão E me chamou Que eu peguei o dedo Olha, ninguém conhece não Me liga pra cobrar Paulo Roberto Você tá bebendo Paulo Roberto O que é isso? Eu tô passando mal Ah, brincadeira Ô pai Tô passando mal Como que seu nome não aparece aqui? É porque eu aprendi a fazer isso Não, não trouxe não Pelo amor Me chamou de peido O cagão Me chamou de ser o dedo Gente Eu tô passando mal Eu te rio Tô passando mal E eu vou Ainda caí no negócio Ai Não, olha o que você vê Peidoreiro Eu falei Eu não sou te falar palavrão Eu não sou te falar palavrão Do outro lado tá assim Ô peidoreiro Ô cagão Safada Uai, o que é que é isso, gente? Ai pai Você se prepara Porque nem começou Vambora, Bernardo Tchau, pai Tô ficando animada Tô ficando animada Tô amando irritar O meu pai Eu amo funk E pô, deixa eu falar com vocês um negócio Eu não sei mais o que fazem Eu realmente não sei mais o que eu posso fazer pra trovar meu pai Vamos pensar Tipo Deixa eu pensar Quando ele tomou banho Ele odeia que a luz caia Horrível Mas eu tenho medo De mexer naquele trem, né Vai que dá choque Mas eu posso pedir a ajuda da minha mãe Minha mãe sabe mexer Verdade Eu só preciso esperar ele tomar banho, né Que é nunca pelo menos Porque eu peidoreiro não toma banho não Miséria e credo Eu posso pedir minha mãe pra mandar ele tomar banho Isso Eu falava com minha mãe Porque minha mãe sempre manda ele tomar banho Aí eu falava Mãe, grita meu pai Fala com ele que ele tem que tomar banho Porque ele tá todo sursado no sofá E aí isso não me ajuda Boa Eu tô muito animada Eu tô muito animada Talvez eu leve uma chibatada Talvez eu leve uma chibatada Ó, rimou agora, tá Quem falou que eu não sei rimar? Bacanão Tô, 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 tô Tô, tô, tô Vidinha Gente, a Vidinha tá limpando o porão Ela já não tem mais o que fazer Agora tá limpando o porão Vidinha Que isso, gente? Vem cá, vocês conhecerem o porão? Vidinha Dá uma olha pro pessoal de casa Gente, olha aqui Ela fazendo faxina no porão Fazendo faxina no porão Ela arrumando pra ver vocês Gente, olha o porão Tá filmando mais Vai filmar de perto Porque eu tô muito ansiosa Eu tô fazendo faxina Limpando o porão Aproveitando Que eu não tenho nada pra fazer Eu vou inventando Tá, vida Eu preciso dessa ajuda agora Agora é sempre Seguinte Nós estamos irritando o meu pai o dia inteiro E eu preciso que você mande ele tomar banho Gosto é fácil de gritar Fala, Roberto Vai tomar banho Você tá tudo sujo no sofá Olha aqui Vem, anda Você sempre consegue Vem, vem Vem, se eu tiver feio Eu vou te quebrar a cara Não dá não Meu bem Vem, se tudo sujo no sofá Você acabou de sair do porão Você tem minha televisão No sofá Tudo sujo Não, vai tomar banho Vai levantando Eu limpei a casa Agora eu tô limpando o porão Por favor Sobe e toma banho Eu não tô mandando nada Só você que manda Sim, senhora Você quer que eu vou tomar banho A quarentena, meu filho Eu tenho que tomar banho A quarentena também Mas eu sou um velho cheiroso Você quer que eu vou tomar banho Eu vou tomar banho Toma banho Troca de roupa Porque meu sofá Você tá sujando o sofá todo Deus sinto Deus sinto Se você quer tomar banho Vai ficar padinha Com o porão Hoje minha mãe tá falando Minha mãe tá falando Que eu não avisei que ia gravar ela E ela tirou o colar dela de pérola Mãe, gente, você viu? Eu estava de colar de pérola Eu estava de colar de pérola Limpando o porão Deixa eu te falar um negócio Eu preciso que você me ensine agora A Lili e a Lili Desligar a chave do chuveiro E você é covardia com ele É, óbvio que é covardia Você vai adorar fazer, pai Tadinho Tadinho E ela indo Vem, mãe Ô, gente, já tá Pra poder desligar o meu fosso A mãe quer pra desligar o chuveiro do homem Ande, ande, tá lá Como é que faz? Coitado do velho Fazer gato Drip O que foi, meu bem? Tá pra ser gelado demais, senhor O que é isso? O que é isso? Oi, Sérgio, entra pra mim lá Eu sei o que que é acontecendo, não Toma banho depressa Não tem jeito não Que não vai ter gelado demais É pra casar com a porra da vírus Meu Deus, Felipe, senhor Me ajuda nem ele, meu Vê o que aconteceu, eu vai ter a conta Vai tomar um banho Você tá despistando, vai tomar banho Vai dar de que chover pra mim, por favor, é possível, senhor Shampoo no meu olho, tudo Queimando, ardendo Meu bem Eu já acostumou, mamãezinho Quando a água tá quentinha, ia abrir tigela de uma vez Eu vou entrar em quarentena também de banho Aí vai complicar tudo Meu filho, eu vou entrar em quarentena de banho Tá bom? Eu já durmo aí embaixo Meia-vou continuar dormindo lá, fedendo E catingando Não, meu filho, pode tomar banho Não, então liga o chuveiro pra mim É que o chuveiro quer ligar você lá embaixo, tá ligado? Nem, não tô aguentando não Vou lá lavar minha cabeça, saca Tá? Tchau pra vocês Gente, a água esquentou? Uma maravilha, graças a Deus Eu que tinha desligado Você fica Você fica bem quietinho De flexão Saiu do corporal Tem que acordar Porque ele não pode ir Vai parar pra trabalhar De feira, não! E vamos de Não sei mais o que fazer Parte 3 Gente, então Meu pai dormiu Né? Não sei Porque todo dia de tarde Assim Não tá tendo muito o que fazer Então ele dorme E aí ele dormiu O que eu vou fazer com esse véio dormindo? Sabe? Não sei Eu pensei até em pintar o cabelo dele Mas se eu pintar o cabelo dele Ele vai pintar a cama toda Entendeu? E eu também não tenho tinta de cabelo que em casa Mas ia ser doido Se eu pintasse o cabelo dele, né? Bebe, que cabelo branco, hein? Ia ser doido E se eu pintasse... O que eu posso pintar, Bernardo? Pensa aí Maquiagem Não tem graça Fazer maquiagem nele Ele vai acordar dele E se eu pintasse a unha dele? Que que é isso? Não! Ia ser bom, né? Isso é um boideiro Eu não ia conseguir tirar Porque eu não ia dar cita E ele ia ficar com as unhas todas pintadas O problema é que eu não entendo Eu não faço a unha de 37 anos Mas eu entrei um dia desse E eu fiz a mãozinha Quem lembra? Quem assistiu a mãozinha Só que tem esmalte Agora, onde é que tá? Gente, sério Falta só na mente jogar Fora Chega Não, só não é esmalte Que saco Será que tem esmalte, gente? Eu posso sair pra comprar Eu tenho que ter Eu tinha no vidro Esmalte preto Que eu ainda usei na mãozinha Que saco Estou pensando Aqui é coisa de fazer a mãozinha Tem lixa Tem acetone Agora, eu minto Que não pode ter uma agulha Uma agulha Não pode cair no chão Porque se meu pai acordar E eu tiver assim na unha dele Ele vai acabar com a unha Não é possível Eu não tava nem respirando Eu juro que eu não tava nem respirando Fiquei muito nervosa Meu Deus do céu, tô suando Gente, quando ele acordar Ele veio Eu preciso estar pronta pra filmar Gente, vocês viram? Eu pintei direitinho Que bonito Que bonito Ele tá igual o JP Modo E o TikToker americano Que o pinta a unha Eu gostei Eu gostei Agora Nós temos que esperar ele acordar Que deve ser daqui a pouco Porque essas dormidas dele Demoram 30, 40 minutos E a gente vai rir bastante Da cara dele Será que ele me reba? Será que ele me reba? Não Dormi um pouquinho gostoso Muito bom Muito bom mesmo Oi pai, dormiu bem? Dormi, graças a Deus Dormi Tá precisando Porque eu tava cansado Cansado de fazer nada Você quer ir pra beber café? Vamos, né? Tô com um cafezinho Tô com fome Eu também tô com fome, pai Eu tô com fome também O que tem de bom? Nós temos bolo Presunto Queijo Pãozinho fresquinho Manteiga Ô Bê Vamos lá Vamos servir o café? Vamos Então deixa eu pegar aqui O leite Ah, é um suco Só isso Suquinho Vamos, gente Vamos, vida A gente tava só mexendo no negócio O que que tá acontecendo aqui? O que que é isso, gente? O que que é isso? Tem uma cochilada Eu dormi lá atrás Cruzes Ah, eu não acredito Dani, isso é coisa sua Não é nada, meu irmão Gente, o que que é isso? Você foi na manicure? Mas de hipótese alguma Daniel, oi, 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 oi O que que é isso, Felipe? Ô, pai Meu Deus do céu Deixa eu ver Gente, o que que é isso? Dani, isso é coisa sua Isso é coisa sua Você não gostou, pai? Olha que linda O que que é isso? Tu tá linda Até que eu gostei Você não queria fazer a unha? Não, só a sobrancelha Tirar esses fios grandes Mas isso aqui não Ô, pai Você não gostou, pai? Só a sobrancelha Tirar os fios grandes Você quer que eu faça a sobrancelha? Eu faço a sobrancelha Bem bonitinho Você não gostou? Até que eu gostei um pouco O Tic Tock americano Tá tudo assim, pai Sério? Tá todo famoso Tá tudo pintando unha Então eu vou ficar famoso Vai, olha lá Pinta a unha dos pés Daqui a pouco eu tô passando batom, né, gente? Tudo, é assim Daqui a pouco Eu tô fora, né, mãe? Agora faz assim uma foto Pessoal de casa Ver que você gostou de sua unha Amei Ai, sim E sejam bem-vindos agora ao Espada da Nidi Depois de irritar meu pai o dia inteiro Eu vou fazer uma coisa do bem pra ele Que é fazer a sobrancelha dele Que ele tá me pedindo Há muito tempo Porque ele tem muito pelo na sobrancelha Igual a filha dele Como vocês podem reparar É igualzinho aqui A anatomia é a mesma Né, terceira idade? Deixa eu puxar aqui, ó Ô, pai, você aguenta, né? Puxar os fios Ô, pedindo, fica parado Tem que puxar os fios, tudo Pai, tem muito pelo Eu tive uma ideia melhor O que você acha Se eu passar com a maquininha do Felipe aqui Mas eu vou passar só nas faixas que tem tirado Você vai fazer certinho? Vou Mas você não pode fazer a testa Você tem que ficar calminha Ok, mas primeiro você vai me fazer um favor Afasta um pouco a do coronavírus Eu acho que tem que morrer uma meia do seu irmão Ô, gente, meu pai tá toda boa Eu tô com bafo Eu tô com bafo Ô, gente Cat, relaxa a mente Agora eu espada a Dani Diz Antes de eu fazer a depilação da sobrancelha do meu pai Não se esqueça de se inscrever no canal De me seguir nas redes sociais Meu pai agora tem Instagram Então eu quero todo mundo ir lá no Instagram do Dery Seguindo ele em peso Muita gente Eu quero muita gente seguindo meu pai lá no Instagram também E eu vou fazer agora aqui a parte mais tensa Que é tirar esse meio, gente Esse meio é muito difícil Pera aí então Que agora Não precisa ter medo, hein? Vai da merda, vai da merda Pera aí Vai da merda, vai da merda, vai Vai da merda, vai Vai da merda, vai da merda Tá só limpando aqui esse cantinho, pai Porque eu mostrei mais pelo Vai da merda, vai da merda, vai Vai da merda, vai Pronto, pai Eu acho que deu certo Eu acho que ficou muito bom Deu super bem Limpou tudo, gente Limpou Dá lá pra você, vai lá pra você olhar no espelho Vai lá no espelho lá Pra você ver É só um talinho, pai Não, não, não Você acabou começando Não, não, não Você acabou começando a ter moda que nada Pai, tá na moda, pai Porque eu vou na padaria agora Pai, você nem vai no caminho Você tá abrangado em casa Mas de vez em quando eu vou escondido Olha lá Daniele Eu espero que você tenha gostado Eu espero que você tenha gostado Curte e compartilha Manda pra geral Não esquece de se inscrever no canal Tem vídeo terça, quinta e sábado aqui pra vocês Um beijo pra geral Dá beijo, pai Manda um beijo com a mãozinha feita Muito obrigado, hein Manda um beijo Com a mãozinha feita No coração Ai, gente Mostra a sobrancelha Mostra a sobrancelha Mostra a sobrancelhinha talhada Não, não Não quer nem que mostra a sobrancelha Mostra a sobrancelha Vamos dar um jeito hoje nessa sobrancelha Vai sim, vai sim Vai ficar desse jeito Um beijo, gente Tchau E o Espada Dani Diz vai continuar Porque o Bernardo agora quer que eu faça um tie na sobrancelha dele Segura aí Pode ficar com bastante medo, viu Que eu não sou muito boa disso, não Tá pegando direito aí Quem quiser vir no Espada Dani Diz Comenta aqui Faz direito, Dani Comenta muito aqui se vocês querem vir no Espada Dani Diz Tá bom Pera aí Nossa, que bosta Aí, Thainha, aí Deu certo, trouxa Nossa, que bosta Que bosta Ficou mó top Fala sério Comenta aí se vocês acharam que o Bernardo ficou estiloso Com o tie na sobrancelha, gente Nossa, que bosta, velho Bosta é nada Bosta é o que você faz todo dia E aí E aí Obrigado.